Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Estamos aqui dentro do acampamento Lula livre para os jornalistas livres. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Salve ela, salve ela, a betete da favela. 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 Salve ela, salve ela, salve ela, a betete da favela. Salve ela, salve ela, salve ela, a betete da favela. Salve ela, salve ela, salve ela, a betete da favela. Salve ela, salve ela, a betete da favela. Salve ela, salve ela, salve ela, a betete da favela. 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 Até hoje o dia em dia, a solidão foi feliz E agora o dia em dia, a solidão foi feliz E agora o dia em dia, a solidão foi feliz E agora o dia em dia, a solidão foi feliz E agora o dia em dia, a solidão foi feliz E agora o dia em dia, a solidão foi feliz Amém. 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 Eu estou aqui, o que é que há, foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há, foram me chamar. Eu estou aqui, o que é que há, foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há, foram me chamar, Vocês não conseguem abrir uma roda aí pra todo mundo ver? Será que não dá? Uma abriacinha. Quem chegou aqui, ó, quem chegou. Vamos abrir a roda, vamos abrir a roda. Abre a rodinha, por favor. 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 Abre a rodinha. O pessoal tá pedindo salar. Estamos aqui numa roda de samba pela democracia por Lula Livre, direto do acampamento, em Curitiba, pra página dos Jornalistas Livres. A gente precisa de um cantinho pra pegar todo mundo. A gente precisa de um cantinho pra pegar todo mundo. numa pesquisa de repertório dos sambistas antigos, esquecidos. E, principalmente, não só da composição em si, mas da forma que ela era feita antigamente. Ela era feita desplugada, no bobó. Então, às vezes, a gente vai pedir que é uma compreensão de vocês, que às vezes o som não vai chegar tão longe, mas era assim que era feito. Então, se o pessoal puder chegar aqui, tem que poder cantar e sentir energia junto, será importante. A gente, em que pese o nosso foco principal, seja, de fato, a música, a política, não deixa de ser fundamental. Porque você fazer samba da década de 30 e 40, de compositores negros, pobres, esquecidos, é um ato de resistência também. Então, aqui, eu acho que a função e a obrigação de todo mundo que está aqui é continuar na resistência. Eu tenho muito orgulho de estar aqui, fazendo parte dessa história, em que um plano arquitetado não se sabe com que finalidade. Quer dizer, se sabe a finalidade que era de tirar o Lula da eleição. Nós temos aqui o maior presidente da história do Brasil encarcerado aqui na Polícia Federal, nessa capital que não poderia ser mais emblemática. Com tudo que simboliza e que representa o pensamento retrógrado da maior parte da população curitibana. Então, a gente quer agradecer a organização aqui do evento e a todos que estão aqui presentes hoje pela oportunidade. E dizer muito obrigado e parabéns pela luta, pela representatividade. E a gente se sente aqui de coração quente, acolhido por todos aqui. Muito obrigado. Lula ali! Lula ali! Lula ali! Só para finalizar o repertório da Maria Navarra, eu já não queria fazer uma explanação aqui. Obrigado a todos. Boa tarde a todos e todos os companheiros e companheiras. Nós cantamos uma música da Dona Ivone, na verdade. Mas a pedidos do pessoal, a gente vai cantar também Sorriso Negro, porque a Dona Ivone fez a passagem nesses últimos dias. O nosso grupo, o grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem em vida a ela, há algumas semanas atrás. Então, ficamos honradas de estar lá, prestando homenagem a ela em vida, mas também agora, após a passagem. Então, Sorriso Negro. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida, mas não sai no meio. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. O grupo Maria Navarra, teve a oportunidade de participar de homenagem a ela em vida. Música Estamos aqui ao vivo, direto do acampamento Lula Livre. Música Acabamos de acompanhar aqui o Cima pela Democracia. Em breve nós voltaremos ao vivo aqui, direto do acampamento Lula Livre. Igor Veloso para Jornalistas Livres. Música 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 Música